Torcedores, calma! Torcedores, fiquem calmos porque Minas Gerais está voltando ao normal. Isso mesmo, enquanto o maior de Minas aplica 3x0, o seu rival, o Atlético, toma de novo outra goleada, desta vez por 3x0. Hashtag fica milito, não há golpe, milito até o final. E eu vou falar para vocês, este domingo foi um domingo de muitas emoções para o torcedor cruzeirense. E eu separei aqui para vocês as principais falas da galera do Atlético que está simplesmente indignada com a situação atual. E sinceramente, eu espero que piore. Quando era a nossa vez de sofrer, ninguém teve dó do cruzeiro. E agora vamos fazer o mesmo, ninguém vai ter dó das frangas. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga no chororô dos atleticanos. Olha a chegada do Botafogo, Luiz Henrique bateu! Golaço. 1x0 o Botafogo. Demorou até demais o Galo para tomar gorro hoje. Meu Deus do céu. 1x0 o Botafogo com 12 minutos. Durou muito ainda. Cara, é... Não foi um erro do atleta. Teve uma falha bizarra. Eu quero ver o lance de novo. Marcaram o cara com o olho. O cara foi aproximando e acertou o chute lá na gaveta. Também todo mundo que está acertando o chute contra o Galo está naquele ritmo. Mas o Luiz Henrique tem essa qualidade. Então você não pode deixar ele bater dessa forma. Olha lá. Recebeu, girou. Olha lá. Girou tranquilo. Ficou olhando. Está aí. Estava solto, solto, solto. É, gente. É isso aí. É isso aí. Hoje a raiva começou cedo. 1x0. Pô, está 30 volantes que já tomamos o gol com 12 minutos. O que eu falo dos três zagueiros, o lance, sem olhar de novo, Beto. O Paulinho fala assim com o Fux. Vem, marca. Estava atrás do cara. O Fux e o Igor Rabelo em linha, longe deles. Por quê? Um azar com o três zagueiros fica em linha, atrás. E isso não dá espaço na frente da área. Eu gosto de dois zagueiros e dois volantes. Eu falo e repito. Enquanto o atleta jogar com três zagueiros, não vai arrumar nada. É isso aí, ó. É rezar para voltar todo mundo e ganhar alguma Copa. O Brasileiro já era, obviamente, o Atlético tem a menor chance de ganhar o Brasileiro. E já começa a ficar preocupado em G6. Tira a Barbosa. Corta ali a defesa. Amarelo tinha o Soares, dois deles amarelados. A gente pode ter que rezar para isso, né, Eduardo? Do nada um cara deles ser expulso sem querer ali. Cara, mas o Junior Santos, olha o que eu falei. Eles armam contra-ataque. O Junior Santos entrou dentro da área do Galo. Ele quis passar por todo mundo. É isso aí. Olha o... Meu Deus! Vai ser expulso. Muito bem, Igor Rabelo. Vai ser expulso ali, ó. Tá aí, gente. Vermelho para o Rabelo. E o jogo acabou. Tá aí. Muito bom. É aí. Cara, eu vou ficar quieto. Porque quem perdeu a bola ali foi quem? O Rabelo também não tinha que ter feito isso. Mas olha pra você ver. Eu falo. Ali, ó. Olha aí, ó. Quem perdeu a bola. Genial. Foi o Cadu. Muito bom. A culpa. Ele é lateral esquerdo. Ele é muito. Não, ele é... Ele é lateral esquerdo. Não, ele tá jogando fora de posição. Cara, o Milito, isso é covardia. Falou assim. Eu treinei esse... Acabou. Qual jogador que ele falou que treinou na posição e que ele treinou e colocou? Foi do jogo de fujô. Então, quer dizer, o Cadu treinou de lateral esquerdo e ele é lateral esquerdo. Cara, não vai dar certo. Mas é porque tinha uma coisa pra ele fazer, simples, que não era difícil. Qualquer idiota sabe que podia colocar o Scarpa ainda pela esquerda, lá quebrando o galho. E tem o Palacios que joga bem pela direita. Mas não. Tem que pôr o Cadu. De lateral esquerdo. O Cadu, Lamonier, tem que jogar. Ah, mas a culpa não é do Cadu, Beto. Se você falar do Cadu, eu acho covardia. O Cadu tá jogando de lateral esquerdo. O Cadu tá jogando de lateral esquerdo. Não, então se a culpa não é do Cadu. É do treinador. Não é do treinador, mas o Cadu tá em campo. Então, se ele for mal, tem que criticar. O Cadu, não. Ele tá mal, não. Ele tá jogando de lateral esquerdo. Aí o técnico que escalou de lateral esquerdo. Vai tomar mais. Agora, pelo menos, não temos três zagueiros. Correu, Bato. Vai, mas sai, sai, pelo amor de Deus. Sai, ganhou um escanteio, Brasil. Talvez a primeira finalização agora, hein? Vamos ver. Escanteio. Vai, o Paulinho vai cobrar o escanteio. É o Scarpa. O Paulinho que vai cobrar o escanteio. Não, o Scarpa tá indo pra lá. Cedei, Paulo. É, escanteio curto. Já não consegue nada. Scarpa. Hoje nem a bola na área nós vamos conseguir. Meu Jesus amado. Otávio com a bola no campo de defesa. Batalha. Bola na direita. Scarpa. Deu passe. Paulinho. Quem sabe agora a jogada. Abriu. Boa bola. Batida. Primeiro, primeira finalização do Alan Franco. Não a gol, foi pra fora, mas pelo menos finalizamos uma. O Guerreiro das Montanhas. Mandem o... Ai, meu Deus. Mas, pra falar com sua sinceridade, esse jogo tá menos sofrido do que com o Flamengo e com os outros jogos. Não é porque o Botafogo... Porque o Botafogo tá calmo. A verdade é essa. O Botafogo não quer. Cara, o... Mandou seguir. Ô, gente. Ô, John Texto. Vai te catar, viu, John Texto. Vai te... Toma punição, então, rapaz. Você não tem moral pra falar, não. Olha o que aconteceu agora. Botafogo sendo beneficiado na cara dura hoje, Luar. É, difícil. Bola na área do Galo. A cabeçada. Agora, agora, acabou. Acabou qualquer narrativa do John Texto, cara. Porque essa aí... Essa aí vai colocar lá também nos clubes. Vítimas, igual aí colocou. O Atlético. Coloca lá, viu, John Texto. Agora, na... Na Good Game lá, ó. Botafogo também. Escreve lá o seu time. Porque essa é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. O cara pisou no pé do Cadu, velho. Isso é uma vergonha. É, ele nem ir... Ele nem olhar é que é bizarro, né? Ele nem ir no telão. Olha lá, Beto. E quem pega na bola é o Cadu, cara. É, ué. Cara, isso aí... Não dá, velho. Ele não pegou na bola, não. Só depois, entendeu? Eu tô assim, era um lance que na hora parecia o normal. Só que depois que parou o lance, ele tinha minimamente que ir lá olhar, cara. Por que que parou, então? Cara, que vergonha, velho. Não dá pra entender por que que parou. Se o cara lá de cima chamou, é porque ele acha que foi. O juiz deve ter ficado convencendo ele que não foi. Entendeu? Bizarro. Parou, tem que ir lá olhar. Cara, que vergonha. O cara vê a porra da imagem no VAR, na TV, cara. Vê o pisão no pé do cara e não chama o árbitro, cara. Não, ele chamou o árbitro. Não, não. O árbitro parece que não deve ter que... Não, 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 não. Não, não, não. Que do olhar. Se o cara do VAR orientar o árbitro vai. O cara do VAR, ele achou que não foi pênalti. Porque os jogadores do Galo meio que reclamaram. Então ele parou e falou, vamos ver se teve alguma coisa. Ficou esperando a análise. O cara do VAR acha que não foi pênalti. Por isso que ele não recomendou. Porque se ele achasse que fosse, ele tinha recomendado. Cara, é inacreditável, cara. Rapazes falando até na TV, falaram que foi... Cara, foi muito pênalti, cara. Foi pênalti, cara. Não, pra mim foi muito pênalti. Cara, é desanimador. Porque o jogo já tá difícil. Já tá uma bosta o jogo. Já tá complicado. Aí na hora que o Galo vai ter um pênalti pra pelo menos fazer um gol e a gente... Os caras vão lá e roubam desse jeito, cara. Vem ali o time do Galo. Paulinho. Olha a jogada, Paulinho. Na entrada, capricha. Foi só falar capricha. Olha o passo que ele deu. Aí fica difícil. No contra-ataque. Cara, bizarro. Vamos lá. É bizarro. É bom pro atleta também aprender. Quis também fazer média com o Botafogo. Negócio de good game. Ah, caçar good game no inferno. Tá doido, cara. Que bizarro. Olha a bola pra Luiz Henrique de novo sozinho ali. Chegou a marcar. Subiu um pouco demais. Mas o Atlético continua no jogo. O Botafogo frio, né? O Botafogo sem muita vontade de ganhar. Geralmente eles têm um bom apetite, mas não tá tendo. E o Atlético tá conseguindo jogar a bola, pelo menos. Fazer o básico. Sobrou pra eles a batida. Gol do Botafogo. Ninguém marca. Era o Vargas marcando ali. O Vargas não marcou. O Cuiabano fez. Agora o jogo acabou mesmo. 2 a 0. Vamos ter ainda uns 15 minutos de sofrimento. A gente ainda tava naquela de acreditar que poderia vir um golzinho e tal. Ah, cara. Eu falei. Ele abriu o time demais. Não precisava de fazer isso. O time tava no jogo. Não mudou muito. Você vê que o time não mudou muito. Eu quero ver o Matheus Mendes nessa bola. Eu achei meio estranho. Deixa eu ver. Não. Isso, cara. E eu ressalto o que eu falei. Ficar achando só que o negócio de voltar jogador. Porque o problema é que além disso, podem novas lesões acontecer. O Atlético é o time que mais lesiona. Lesão muscular no Atlético é mato. Então, será que vai voltar todo mundo mesmo? Sabe? É com o 4. Será que vai achar alguma coisa aí? Você vai estar olhando demais, hein? É. É porque todo gol você tem que ir. Você tá olhando demais. Você tem que olhar. Será que dominou essa bola no braço? Ou alguma coisa assim? Então, assim. E aí, cara. É. Então, assim. É complicado. Porque. O Atlético, quando já tinha ali os jogadores antes também. O rapaz lembrou mais cedo bem. O Atlético tomou um vareio do esporte. O Atlético também já teve uns jogos bem ruins quando tava completo. Então. O problema do Atlético é o futebol, velho. Não é jogador. É futebol. O Atlético não tá jogando bola. Não tá jogando bola. Tem muito time aí comendo. Aí. Tá. Gol validado. Tem muito time com jogadores. Com menos jogadores que a gente. Mesmo com os desfocos. Que tão jogando bem. Ganhando. O Atlético tá jogando nada. Tá jogando nada. Dá vontade de fazer assim. Então, faz o seguinte. Dá W. Até voltar todo mundo. Se essa desculpa for até o final. O quanto não voltar todo mundo vai dando W. Vai perdendo pra todo mundo. Porque não dá, né? De novo. Mais uma derrota. O Galo joga ou o Galo perde? Já me perguntaram. O Galo vai perder de novo? De quanto? É só. Já virou isso. O Galo joga ou o Galo perde? Mais uma derrota. É. 36 minutos. Botafogo do jeito que tá cozinhando o jogo. Não. Chance nenhuma. Zero. Chance nenhuma. Faltando um minuto e meio pra acabar a sessão. Tortura. Ih, pode piorar. Savarino bateu. Olha o gol. Gol. 3 a 0. Então, o vexame está aí, gente. Só não vamos tomar 4 gols. Porque não dá tempo, viu, Eduardo? Hoje foram 3. É aquele negócio, né? O Ponte que partiu. É a pior defesa do Brasil. Se tem uma coisa que a gente pode dizer hoje, se tem uma coisa que fala assim com orgulho, bate no peito com orgulho e fala assim, a defesa do Atlético hoje é a maior peneira do Brasil. Isso aí ninguém tira, rapaz. É, eu acho que o Matheus Minas não teve culpa, mas ele tem sorte de ser o Matheus Minas, né? Porque se fosse o Everson, ele tava lascado. Exatamente. Se é o Everson, falhou em todas. Mas tá aí, gente. Tá aí, 3 a 0, pra mais uma vergonha, mais um vexame. E vamos aí, todo mundo, sem cobrar, sem nada. Tá certo, tá tudo bem. Hoje melhorou, não tomou de 4, tomou só de 3. É isso aí. Acho que enfrentar o Ibis, o Ibis tem chance de ganhar do Atlético. É só se fechar e sair no contra-ataque, porque é a pior defesa do Brasil. Se não tomar o gol, no contra-ataque. Acabou, graças a Deus. Acabou, graças a Deus. Acabou essa tortura. 3 a 0 pro Botafogo. A tortura acabou. Graças a Deus. Vamos lá, deixa eu... Só ajeitar aqui. Então é isso, família. Vou me despedir agora de vocês. Desde já, agradeço demais pela presença de cada um. Peço para quem não for ainda inscrito no nosso canal, para se inscrever, para deixar aqui o seu gostei. Porque sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora encerro por aqui. Fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!